E na Marcha em Defesa dos Municípios, os prefeitos discutem os desafios na gestão das cidades. Cerca de 4.200 representantes de prefeituras de todo o país participaram da abertura da Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios. Vários ministros também estiveram presentes e um vídeo em homenagem foi exibido. Ao abrir o evento, o presidente da Confederação Nacional de Municípios trouxe uma série de reivindicações em nome dos prefeitos. Falou da necessidade da reforma tributária e dos problemas no repasse da União para os municípios nas áreas de educação, saúde e assistência social. Trouxe um levantamento que mostra os impactos das perdas financeiras das cidades e disse que tem algumas propostas para resolver as demandas. Nós vamos entregar todos esses estudos e vamos fazer a sociedade pensar um pouco. Nós sabemos tudo, a política de juros, política salarial, tem que haver determinação, diálogo, mas com execução. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que em quase 90 dias de governo já houve avanços importantes. Falou da prioridade na educação, na saúde, do Bolsa Família e que o caminho para resolver os problemas nos municípios brasileiros é a parceria. Quanto à reforma tributária, Alckmin disse estar otimista, já que as mudanças vão trazer justiça, eficiência econômica e crescimento para o país. O caminho é o diálogo. Você vê que aqui os prefeitos eram um dos setores de preocupação. Hoje há um entendimento de que a questão federativa se resolve e que o importante é a economia crescer mais forte. Obrigado. Obrigado.